Que maravilha! Vamos lhe valer a moçada! Vai caprichando aí, Tauro, vem a Moisés! Música A pateira levanta entre o sarandeio, Terra e dorodeio, lixinhas bonitas, Entre em miranoura e a ideia dura, O prago depura, a palpita, A tave com o surdo, deixam partido, Su Cristo curtido, na arca do tempo, E fazem mudadas de concias perdidas, E ensina a vida por um monumento. Música 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 Me faz parte do mundo do homem campeiro, Lançar ao trateiro, no fim de semana, O cauxo se abriu, a nossa soltaxinha, Música 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 Sua visita, foi valiosa, Retornem sempre que puder. Música Música Música